O passo seguinte, uma das questões mais brutais da espécie humana é nosso apego à zona de conforto. Esta zona de conforto faz com que todas as mudanças sejam vistas com certo medo, pela maioria das pessoas, porque a mudança causa o desconforto do desconhecido. É como produzir uma saída de uma zona de conforto. A zona de conforto, independente do desconforto que ela provoque, ela é a zona do apego. Mas é a ideia de que essas mudanças imperceptíveis são toleradas e as mudanças bruscas são mal recebidas. Repetição leva ao convencimento e o convencimento ativa a memória. Tudo é absolutamente o passo seguinte, nós não podemos prever o futuro, não podemos controlar. Ele escapa o nosso controle. Tudo é mudança. Independente da minha reação com a zona de conforto e com a estratégia de futuro, eu estou mudando neste momento. A mudança é a realidade tão forte, o tempo é tão poderoso, o tempo corrói tudo. Estamos em mudança permanente. Então a grande questão é que independente da minha vontade, a mudança ocorre. Sabemos que a mudança é difícil e que não mudar é fatal. Sabemos que há dores na mudança. Logo, o meu senso de mudança tem que conviver com o senso dos outros. Porque o desafio entre o tédio e a mudança, o desafio enorme entre o tédio e aquilo que se repete e que me dá segurança, e o que não se repete, me dá insegurança, é enorme. Nem tudo que é novo é bom. E nem tudo que é velho é bom. E nem toda mudança vem para o bem. Mas as mudanças são permanentes. Nem todos podem tudo. A maioria das pessoas pode muito mais do que está fazendo. Mas nem todos podem tudo. Se fosse assim, todos seriam ricos, bem-sucedidos. Não basta ter vontade. Aquele que se antecipa, aquele que pensa, ou que pensa racionalmente, o passo seguinte. Você pode muito mais. Você pode muito além do que você está fazendo. Esses limites devem ser trabalhados. Uma pessoa que conhece seus limites e o que pode fazer com eles, vai muito longe. Uma pessoa que conhece seus limites e o que pode fazer com eles, vai muito longe.